Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre fraldas que têm a largura entre as pernas maior do que o padrão. Geralmente, o padrão é algo entre 12 até 15 centímetros, mas hoje eu vou falar de fraldas que têm a largura superior a 15 centímetros, entre esse elástico e esse elástico, que é a distância que fica no meio das perninhas, né? Tem muita gente que prefere fraldas que tenham o bolso maior, né? Para colocar muitos absorventes para uso noturno, ou então porque o bebê faz muito xixi, então também existem opções para todos os gostos. Nesse vídeo eu não vou falar sobre capas, porque geralmente as capas já têm esse espaço entre as pernas maiores, e também não vou falar dessas fraldas que são tamanho especial para crianças maiores, porque elas também são mais largas entre as pernas. Essa aqui, por exemplo, da alva, que é tamanho extra grande, tem 16 centímetros entre esses dois elásticos. Essa aqui, da Sig Zagor, que tem duplo elástico, ela tem 17, 18 centímetros entre os elásticos. Então, são fraldas bem largas mesmo, que é para crianças bem grandes, ou então com necessidades especiais, e elas vêm acompanhadas de absorventes também mais largos, né? Que são absorventes compatíveis com essas fraldas. Esse aqui tem 14 centímetros de largura, e esse aqui, que é de microfibra da Alva Baby, tem 15 centímetros de largura. Então, são absorventes que acompanham, né? Esse tamanho maior do bolso. Mas eu não vou falar nesse vídeo sobre essas fraldas extra grandes. Eu vou falar apenas sobre fraldas que são tamanho único. Como eu falei, o padrão, né, de fraldas é algo entre 12 e 15 centímetros. A Sim Family, que é essa aqui, e a Happy Flute, são as duas mais estreitas entre as chinesas. Elas têm 12 centímetros entre esses elásticos. Para quem gosta de fraldas com bolso mais estreito, para usar com recém-nascido, com bebezinho mais magrinho, essas duas aqui são ótimas opções. Daí, tem fraldas brasileiras, como essa aqui, que é da Lele Eco. Ela tem esse elástico caseado nas pernas, que é bem largo, né? Então, acaba que a distância entre um elástico e outro, que é o tamanho do bolso, fica menor. 12, 13 centímetros entre esses elásticos. Então, você tem que usar absorventes um pouco mais estreitinhos aqui no meio. Existem opções brasileiras e opções chinesas, né, que tem o bolso mais estreito. Como eu falei, Sim Family, Happy Flute, Lele Eco, se eu não me engano, tem a Ecojuba também, que é mais estreita. Fraldas que tem essa dupla barreira aqui, porque essa barreira, ela serve para você ter mais espaço aqui dentro para colocar mais absorventes. Então, elas têm o bolso bem largo. Essa aqui, que é uma das ciguizagos de carvão de bambu, ela tem 14 centímetros entre um elástico e outro. Mas, essa dupla barreira aqui, ela parece que é mais larga. Quando você veste no bebê, você tem a impressão de que é mais larga. Porque, apesar desse elástico até esse aqui ser 14 centímetros, ser um tamanho padrão, essa dupla barreira aqui, que vai até a virilha, ela acrescenta espaço de acomodação. Então, dá para você colocar tanto absorvente aqui dentro do bolso, quanto aqui por cima, porque tem muito espaço dentro dessa fralda de bolso. Que é o mesmo princípio das capas, né? As capas que são geralmente usadas para uso noturno, elas também têm espaço aqui muito grande, né? Essa aqui, ela tem 17 centímetros entre esse elástico e esse, e ainda tem mais os 3 centímetros da dupla barreira. Então, fica muito espaço. Eu vou fazer um outro vídeo só para falar sobre as capas. Aqui eu tenho uma capa também da Ecoana, também, para mostrar isso, né? Que é uma capa bem larga, para poder colocar bastante absorvente aqui dentro, ou absorventes mais largos, como esse. Esse aqui é um absorvente de Melton, que para essa capa, eu dobro em 3. Mas, para as outras fraldas de bolso, que tem aquele tamanho padrão, eu costumo dobrar em 4 partes. E eu uso assim, com um absorvente de 8 camadas dentro do bolso, por exemplo, de uma fralda da Happy Food. Então, você vai controlando a quantidade de camadas pela largura do bolso da fralda, né? Agora sim, eu vou mostrar as fraldas que são tamanho único e que têm a largura do bolso maior. Eu vou começar falando pelas fraldas nacionais. Essa aqui é uma da Amor e Companhia, e ela tem a largura, entre os elásticos, de 15 centímetros. E, além disso, ela tem esse dry fit no bolso, que é um dry fit muito elástico. Então, acaba que o tamanho do bolso fica muito grande. Dá para você colocar bastante absorvente aqui. Não vai ficar muito volumoso, né? Se o bebê já for maior e se ele realmente estiver precisando dessa quantidade de absorvente. Porque, muitas vezes, a gente exagera nos absorventes sem necessidade, né? Tem que ir dosando, experimentando e ir dosando. Essa aqui é uma fralda da marca Fralda Ecológica. Ela é uma fralda com exterior e interior em dry fit. E tem o bolso muito largo. Talvez o bolso mais largo entre todas as fraldas brasileiras que eu tenho. 17 centímetros de um elástico até outro. E a mesma coisa, né? Como ela tem esse dry fit aqui, que é um tecido elástico, o bolso dela fica enorme. Então, dá para você colocar muito absorvente aqui dentro. Tem muito espaço para colocar e dá para usar para uso noturno também. Essa aqui é uma outra fralda nacional. Essa aqui é da Fraldas do Sul. Ela também tem essa largura entre as pernas maior. Lembrando que essa aqui é ajuste externo. Eles têm a opção também de elásticos caseados, que eles chamam de ajuste interno. A distância entre as pernas é em torno de 16 centímetros, de um elástico até o outro. A abertura do bolso é aqui na frente, mas é esse mesmo dry fit, né? Então, como ele estica bastante, dá para colocar bastante absorvente aqui dentro. E o que eu percebo dessas fraldas que são mais largas, é que atrás, no bumbum, fica parecendo o shortinho, ou uma cueca boxer, né? Fica bem larguinho mesmo. Vou mostrar como que fica na minha filha e no meu filho. E aí, na prática, o que acontece mesmo é que, quando você usa os absorventes da largura padrão aqui dentro, geralmente preenchem o bolso só daqui até aqui. Fica um espacinho aqui de um dedo, assim, na lateral, perto dos elásticos, que fica sem absorvente. Mas isso, geralmente, não é um problema, porque quando você veste no bebê, você cava bem esse elástico na virilha e é como se formasse um barquinho, né? Como se fosse uma capa com dupla barreira, que formasse aquele efeito 3D, né? Então, você tem muito espaço aqui dentro para colocar absorvente e aí você encaixa na virilha e fica uma fralda bem ajustadinha, sem vazamentos, com esse elástico mais próximo da virilha. Agora, eu vou falar de algumas fraldas chinesas que têm esse bolso também mais largo. Eu usei no meu filho logo que ele estava aprendendo a andar. Ela tem algo entre 15 cm, mais ou menos, se você for considerar esse duplo elástico aqui, né? Vai ter algo em torno de 15, 16 cm. É uma fralda bem larga entre as pernas, mas não atrapalhou o meu filho aprender a andar, né? Minha mãe sempre falava, ah, está atrapalhando, ele está com as pernas muito abertas. E, na verdade, não atrapalha. Ele realmente anda com as pernas abertas porque está aprendendo a andar, mas faz parte do desenvolvimento dele e até bom para o quadril, né? Essa aqui é uma da Pororó, daquela que tem as abas quadradas, duplo elástico. Também é muito larga. Algo em torno de 15, 16 cm entre as pernas. Também tem esse duplo elástico. Então, tem um espaço aqui bem grande para colocar os absorventes. Durante muito tempo, eu usei essa fralda aqui para uso noturno. E dava super certo. Essa aqui é uma fralda da Maboggi, de velcro. Na verdade, essas duas aqui são em velcro. Essa aqui é aquela da Thank You Mom, que tem aquela faixa de velcro aqui na barriga. As duas são de fleece por dentro, né? É um polar fleece. Essa aqui, ela tem 15 cm entre os elásticos, mais ou menos. Um bolso bem grande. A abertura do bolso também facilita, né? Na hora de colocar os absorventes. Essa aqui tem um bolso bem grande. Essa aqui, ela tem dupla abertura. Então, tanto aqui na frente, quanto atrás. Então, fica bem fácil colocar os absorventes. E é aquele mesmo caso, né? Se você considerar de um elástico até outro, tem 14, 15 cm. Mas ainda tem mais 3 cm dessa barreira aqui, que acaba fazendo com que a fralda, quando eu viro aqui no tecido interno e meço de um elástico até outro, vai dar tipo 19 cm. Vai dar uma largura absurda, né? Mas, na verdade, o que eu devo considerar é só essa costura até essa costura. E aí, vai dar 14 cm, mais ou menos, dessa costura até essa. Mais os 3 cm de cada lado, que é o que vai fazer com que a fralda se aproxime da coxa do bebê, da virilha, né? Esse elástico vai ficar em contato com a virilha. E essa barreira dupla vai acrescentar espaço dentro da fralda, pra você colocar bastante absorvente aqui no bolso, né? Conforme for necessidade de absorção. Então, fica uma fralda muito larga, que até assusta quando você olha. Mas, na verdade, isso aqui só tá aqui na lateral pra aproximar os elásticos da virilha do bebê. Então, o espaço com absorvente mesmo são só esses 14 cm aqui do meio. Passar pras fraldas que são tamanho único, mas que tem a modelagem grande. Porém, a modelagem grande, ela não é acompanhada de um aumento muito grande da largura entre as pernas. Essa aqui é uma fralda da Ezecoala, que ela tem a modelagem bem grande mesmo. Só que a distância entre as pernas é uma distância comum, né? Essa aqui tem 14 cm. Então, dá pra colocar a quantidade boa de absorvente aqui dentro, mas não é aquela coisa, né? De uma fralda muito larga. Agora, eu vou mostrar mais uma fralda chinesa, que é bem comprida. Essa aqui é tamanho extra grande da marca Iclofap. Ela é uma fralda comprida, mas que não é tão larga entre as pernas. Ela tem algo entre 12 e 13 cm, entre um elástico e outro. Ela é estreitinha, né? Então, apesar de ser uma fralda grande, né? Comprida, que dá pra usar até crianças maiores, mas a distância entre as pernas é pequena. Não dá pra colocar muitos absorventes aqui dentro. Vou colocar elástico com elástico aqui. Ainda sobra bastante aqui na frente, né? Dessa fralda da Iclofap. Mas, se for ver em termos de largura entre as pernas, ela é até mais estreita do que essa aqui da Ezecoala. Agora, eu vou passar pras fraldas nacionais, que são tamanho único, mas que tem a modelagem grande. Essa aqui é uma da Anaí. Ela é de elástico caseado, então, eu posso esticar bastante esse tamanho dela aqui. Ela fica bem comprida, por ser uma fralda de lycra, que tem as abas elásticas. Ela veste super bem, meu filho, com quase 20 kg. Mas, entre as pernas, ela é estreitinha. Ó, tem 12 e 13 cm entre as pernas. Então, é uma fralda estreita, mas que fica muito comprida e dá pra usar até 20 kg. Essa aqui é uma da Biomãe. Também é tamanho único, mas é muito comprida. É uma fralda bem comprida mesmo. Dá pra vestir até bebês maiores. É 13 cm. Ela tem a abertura do bolso aqui atrás bem grande. Dá pra colocar bastante absorvente. Dá pra usar pra uso noturno, mas ela não é tão larga entre as pernas. Ela só é uma fralda grande, comprida, mas que não é tão larga. E essa aqui, por último, é a da Amor e Companhia, que é uma fralda tamanho extra grande mesmo. Ela é bem grande. Eu uso no meu filho, com quase 20 kg. E a largura entre as pernas é 14 cm. É bem parecida com a largura dessa fralda também da Amor e Companhia, que é tamanho único, né? Como eu mostrei no início do vídeo, essa fralda aqui, ela também tem esses 14, 15 cm. A largura é a mesma. O que muda é o comprimento da fralda. Então, a diferença principal entre essa fralda, que é tamanho único, e essa aqui é extra grande, é o comprimento da fralda e não a largura. A largura, ela se mantém a mesma. Bom, então era isso que eu tinha pra falar sobre as fraldas mais largas entre as pernas. Eu passei a semana inteira selecionando todas as fraldas mais largas que eu tinha. Eu tava com a fita métrica o tempo todo na mão, medindo todas as fraldas que eu via pela frente, até chegar e reunir todas as fraldas que eu considero que são mais largas entre as pernas, e também separei as que são mais compridas, que não são tão largas, mas que vestem até hoje no meu filho de 20 kg. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!